Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. Estamos aqui em mais um vídeo da maratona de horror do quadro Surto Coletivo, o quadro onde vocês surtam e depois eu trago um convidado pra surtar sobre os surtos de vocês. Hoje nós vamos falar de um filme que foi escolhido por ele, Edilton Lunes do Stephen King Brasil, carinha carimbada aqui no canal já, mas Edilton, se é presente pra quem ainda não te conhece. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Felipe, fico muito feliz de estar participando aqui, adorei o convite. Bom, meu nome é Edilton Lunes, sou criador e administrador do portal Stephen King Brasil, que existe desde 2007 e sou figurinha carimbada, como o Felipe já disse aqui no canal, de vez em quando a gente dá uns pitacos em algumas coisinhas aqui, temos o nosso clube de leitura do Projeto XIX, enfim, obrigado Felipe mais uma vez pelo convite e vamos falar sobre Coleta Maldita. Já aproveitando aí, se você tem interesse em se juntar a esse projeto que tem como objetivo ler e reler a maior quantidade de obras de Stephen King que a gente conseguir, o link pra você fazer parte do nosso canal do Telegram vai estar aqui na descrição, assim como os links das redes sociais do Edilton também. Sem mais delongas, bora lá então. Numa cidadezinha chamada Gatelyn, um garoto chamado Isaac leva todas as crianças da cidade pra um migaral e as doutrinas num culto religioso que serve a uma divindade sanguinária chamada de Aquele que anda por detrás das fileiras. Ao lado do seu subordinado Malakai, o Isaac lidera as demais crianças numa revolução, assassinando todos os adultos da cidade como sacrifícios humanos. As únicas crianças que não se aliam a esse culto são os irmãos Job e Sarah, que serão a única ajuda possível pro casal Bert e Vicky, que três anos depois chegam nessa cidade praticamente deserta, com um culto de crianças assassinas aguardando pra fazer deles mais dois sacrifícios ali no milharal. Essa é a sinopse de Colheita Maldita, de 1984, baseada no conto de Stephen King, As Crianças do Milharal. E esse filme foi a indicação do Edilton Nunes, do Stephen King Brasil, pra nossa maratona de horror. Edilton, conta pra gente porque é que você escolheu esse filme. Colheita Maldita é um filme que eu tenho um certo carinho, um certo apreço, porque eu lembro que eu assisti ele muito jovem, antes mesmo de saber que era do Stephen King. É um filme bem antigo, de 84, se não me engano, né? E é um filme que eu gostava muito, e eu lembro que eu tinha pesadelos por causa desse filme, quando eu falava sobre o homem, aquele que andava por detrás das colheitas e tal. Então tem uma memória afetiva muito boa, com relação, muito boa entre aspas, né? Com relação a esse filme. Eu me lembro muito dele quando eu era criança, e eu achei por bem escolher ele, porque é uma das adaptações que eu mais gosto do Kim também. Não é um, nossa, que adaptação maravilhosa, tem as suas limitações, seus problemas, mas é uma adaptação que, embora as outras não tenham sido muito boas, mas a primeira tá ali no meu top 10, talvez, de adaptações que eu mais gosto do Kim, e eu fiquei muito curioso pra saber o que o pessoal achava dela. E com certeza traumatizou gerações aí, reprisando no SBT. Com certeza, com certeza, principalmente no SBT. Vou trazer aqui o primeiro surto, só lembrando que spoilers estão liberados, então se você nunca assistiu o filme, continua aí por sua conta e risco. Primeiro aqui, então, a Nicole Favaretto mandou pra gente. Adoro colheita maldita. Quando assisti a primeira vez nos anos 90 no SBT, foi justamente a cena que o Isaac é sacrificado no milharal, e depois volta pra pegar o Malakai. E quando o monstro ou a entidade do milharal caminhava debaixo da terra, dava medo. Algumas sequências eu gostei, outras não. Essa cena aqui é uma das mais traumatizantes, principalmente porque eles representam aquele que anda por detrás, seja das fileiras ou das plantações, porque tem várias traduções diferentes que eles dão aí na dublagem, na legenda. Eles apresentam ele como uma entidade capaz de não só trazer o corpo do Isaac de volta, mas possuir ele numa coisa meio o exorcista ali, né? E eu acho que, pra quem viu esse filme aqui, Quando Criança, eu nunca assisti ele completo Quando Criança, mas eu lembro de ter medo de algumas cenas que passavam realmente no SBT, né? Eu acho que foi algo que com certeza ficou marcado aí na mente de muitos. Qual a sua experiência, Edilton? Eu acho, assim, que pelo fato de ser uma entidade meio que incorpórea, né? De não ter uma forma muito bem definida, isso me assustou muito quando eu era criança também. E até hoje, na verdade, eu ainda me incomodo um pouco com esse filme por causa disso. Principalmente o finalzinho, né? No finalzinho do filme, quando ela possui o Isaac, que ele fica com aquela voz grossa. Hoje em dia é um pouco ridículo, porque a dublagem, eu tive a oportunidade de rever com a versão dublada, e a dublagem daquela época ficou meio zoada. Então a voz tem personagens que são mais, assim, fortes, assim, mais fisicamente másculos e tal, e com uma vozinha fininha, né? Que distoa muito da personalidade deles. Mas a voz do personagem, daquele que anda por detrás das fileiras, é uma voz bem grossa, bem... Aquela coisa de demônio mesmo, que é modificada no editor de áudio. E eu achei bem sinistra. E eu gosto muito dessa coisa de ser uma entidade incorpórea e tal, porque não tem algo que você possa ferir, que você possa machucar, que você possa infligir alguma dor na entidade. E isso é um conselho que sempre me assustou. Desde quando eu era pequenininha, essa coisa do sobrenatural tratar de entidades que você não consegue ferir, que você não consegue machucar. Embora o personagem principal consiga lá ferir ela no final com fogo e tal, mas a gente sabe que depois volta, até porque teve 300 mil continuações, né? Desse filme. Então é uma história que me deixa um pouquinho... Ele sempre me deixou um pouquinho assustado, um pouquinho com o pé atrás, mas que eu gosto muito. É aquele friozinho na barriga que a gente gosta de sentir. Sim. Agora, aqui nessa cena, ela deu destaque para o Isaac, né? E, pra mim, esse filme é muito mais memorável pelo Isaac, que é um dos personagens mais creepy da história do horror sobre seitas e cultos aí, do que pela entidade que existe ali por trás, que nunca é bem definida. Você concorda? Eu não sei o nome daquele ator, mas assim, eu sei que é um ator mais velho. Sim. Quando eu assisto o filme legendado, pela voz dá pra perceber que não é uma criança. Só que na dublagem, eu gosto da versão dublada, porque o Isaac realmente parece uma criança, mas parece realmente uma criança que foi afetada pela força maligna, sabe? Sim. Porque dá pra enxergar umas rugas de preocupação, se tinha uma criança, não teria. Verdade. O nome do ator, se eu não me engano, eu até fiz uma postagem hoje no Twitter sobre ele, é John Franklin, o nome dele. Ele é um ator, inclusive, que sofre de distúrbio, distúrbio de déficit de alguma coisa. Que ele, enfim, é uma coisa, é um distúrbio que ele aparenta não ter a idade que tem, ele aparenta ser mais novo. Sim. Por isso, inclusive, que escolheram provavelmente ele pra fazer o filme, né? Ele fez, esse foi um dos primeiros filmes que ele fez, se eu não me engano, acho que foi o primeiro, na verdade, filme que ele fez, que despontou ele pro sucesso e tal. E depois ele fez um personagem que muita gente conhece, mas que ninguém sabe que ele fez, que é o Primo It, da família Adams. Da família Adams. É claro que ninguém vai conhecer, né? Porque ele tá aberto de cabelo, né? Da ponta da cabeça aos pés, mas ele fez o Primo It. E se eu não me engano, ele fez, se eu não me engano, ele interpretou o Chuck também. Não sei se foi pro comercial de TV ou se foi pro filme mesmo, em algumas cenas bem específicas, principalmente pela altura dele. Ele tinha 1,50, se eu não me engano, na época. E ele interpretou o Chuck em algumas cenas do filme também. Eles fizeram uma espécie de maquete pra ele parecer menor e tal. e ele interpretou o Chuck também. Então são dois personagens memoráveis que muita gente não sabe que ele interpretou. Aquela cena inicial do filme já, quando ele aparece na janela, mandando as crianças matarem os adultos, é extremamente bizarra, sabe? A cara dele naquela janela me dá apesadeus até hoje. E eu acho que é por isso que a cena que a Nicole tinha comentado aí, ficou às vezes marcada na memória de tantas pessoas, porque você não espera que a seita vai se voltar contra ele e vai crucificar o top do Isaac, né? Mas é o que acontece. E falando do Isaac, Edilton, já puxa aí pra gente o comentário da Nátaly Souza, que ela também começou falando dele. A Nátaly comentou assim, Ah, esse é um dos meus favoritos do King. Crianças e culto, duas coisas terríveis juntas. Concordo plenamente. Uma das coisas que mais gosto é a cara de velho medonha do Isaac, que reflete o cansaço de um líder que teve que fazer tantas coisas ruins. Outras são os efeitos especiais não convincentes, nem pra época. Concordo também. Tinha que ser assim. Aquele que anda por detrás das fileiras me arrepia até hoje. E a criançada do milharal seria um medo eterno se eu tivesse que cruzar com qualquer um. Concordo em gênero, número e grau com o que ela falou. Eu sempre tive muito medo de filmes que têm crianças. Crianças e crianças possuídas, então, aí pra mim acabou. São dois medos que eu tenho muito de filme de terror. Possessão e criança. Junto a criança possuída e acaba com tudo. Aí você me ferra. Mas eu gosto muito desse filme. Essa cara de cansaço do Isaac é aquela cara que a gente falou, né? De um adulto que tem cara de criança e cara de adulto ao mesmo tempo e que tem pensamentos, reflexões de um adulto. Não é uma criança ali, né? E a própria definição daquele que anda por detrás das fileiras, que é uma coisa meio dúbia, uma coisa que a gente não sabe o que é e que não é revelada também, porque no filme só mostra aquelas sombrinhas, né? Aqueles efeitos especiais toscos. Eu achei muito, muito sinistro na época. E acho até hoje, na verdade, né? Porque a gente não vê a cara do monstro. É uma coisa que... O implícito, você como escritor de terror, você já deve estar ciente de como funciona isso. Às vezes, não contar algo é mais eficiente do que contar. Ou não mostrar algo é mais eficiente do que mostrar. Eu queria justamente que o filme tivesse parado no momento em que mostra a entidade, a criatura, vindo por embaixo da terra e, sei lá, que botasse fogo na cruz, que fizesse qualquer coisa, mas não tivesse botado aquele efeito esquisito, Edilton. Eu não sei se pra época funcionou, mas hoje em dia... Aquele efeito que parece ser feito do Predador, né? Do filme do Predador, de infravermelho, uma coisa assim. Eu fico pensando o que está acontecendo naquela cena, sabe? Que coisa é aquela? É a bolha assassina, florescente, sabe? Então, assim, se eu pudesse cortar cinco segundos desse filme, seriam aqueles. Porque, pra mim, é como se tirasse um pouco desse vilão implícito, sabe? Tudo bem, continua não ficando explícito, né? O que era aquela entidade. Mas, meio que tenta... Tira um pouco da magia, né? Tira um pouco da magia, porque tenta dar uma forma pra ele, uma forma meio Lovecraft, meio cor que caiu no espaço, uma coisa brilhante ali, gelatinosa, que sei lá, pode ser um alien, pode ser qualquer coisa. Mas, ainda assim, eu preferia ficar só com a Terra mexendo. Seria mais eficiente. Agora, a gente falou, às vezes é mais eficiente você não mostrar do que você mostrar. Sim. Tem muitas histórias que o próprio King já escreveu que são histórias que ele deixa a coisa mais implícita, que ele não revela, apesar que ele adora ser um escritor bem gráfico, né? De mostrar muitas coisas. Mas, é como ele mesmo falou em várias entrevistas, ele mesmo falou, às vezes é mais eficiente quando você deixa a coisa implícita, quando você deixa o leitor ou o espectador completar aquela lacuna que tá faltando com a imaginação dele, do que realmente mostrar e acabar se decepcionando, né? Como foi o nosso caso, e com esse efeito especial tosco e da época, que não, eu acredito que não funcionava na época. Quebra um pouco da imersão, inclusive, né? Às vezes o espectador, ele tá tão imerso naquilo, ele tá pensando, nossa, que criatura estranha é essa? E aparece uma coisa bizarra, mal feita, né? E aí você pensa, putz, não era aquilo tudo que eu imaginava que era. Passou medo. O Brubo, inclusive, colocou aqui, Eu era obcecado, na verdade, morria de medo com aquele que anda por detrás das fileiras, porque é um vilão impactante, com um nome magnífico, e também porque ele exalava uma energia pesada, tanto no filme, quanto no livro. Fora o fato de ter crianças assassinas e uma seita macabra. Qual representação desse vilão vocês acham que lhes causaria mais medo? A versão do livro ou a versão dos filmes? Edito, me corrija se eu tiver errado, mas na minha memória, que eu tenho do conto, a gente tem uma quase descrição, quando o Bert chega no Midaral, que fala que ele viu uma figura gigantesca, que tinha olhos muito grandes, acha que fala que ela era verde, mas além disso, a gente não tem outra descrição dele, né? Não, não, não temos. É meio que uma... A impressão que eu tive quando eu li o conto é que era uma criatura meio Lovecraftianiana, uma coisa assim, meio mitos de Cthulhu, aquele tipo de monstro que você olha que enlouquece, aquela coisa... Uma entidade antiga, arcaica, né? Isso, isso. A impressão que eu tive foi essa. No filme, ele é representado daquela maneira, né? Que a gente falou que é meio que... É como se fosse uma sombra subindo lá no personagem, e no finalzinho também ele começa a aparecer, assim, tipo uma fumaça, né? Naquela... Tipo uma tempestade, uma espécie de tempestade. Eu acho que, assim, o filme, ele teve as suas limitações, e eu acho que esse foi um dos grandes problemas na hora de revelar essa entidade e tal. Eu acho que, assim, tira um pouco da magia no final, quando começa a ser revelada a identidade daquela forma, porque não é algo que é assustador e nosso, mas também não é algo... Ficou o meu termo ali. Eu preferi a maneira como foi contada no livro. Mas aí, como eu disse, são mídias diferentes, né? Principalmente pra época. no livro você tem uma liberdade criativa muito maior, infinita, né? Praticamente, que você pode narrar o que você quiser no livro. E o filme, além da questão de ser mais limitado, tem a questão do orçamento, né? Que se a gente parar pra analisar, não era um filme com orçamento. Provavelmente não era. Na verdade, eu não sei, mas provavelmente não era um filme com orçamento gigantesco. Então, eu acho que a concepção do livro, pra mim, é um pouco mais assustadora. Embora o King não revele muito no livro também. E eu acho que o filme perdeu na época uma excelente oportunidade, que é, ciente de que eles não teriam às vezes um orçamento necessário pra fazer a representação de uma criatura gigantesca, como a do livro, tem dois caminhos que eu acho que eles podiam ter seguido. Um caminho que eu gostaria de ver isso na tela seria a ideia de não representar fisicamente essa criatura e deixar pra cabeça do espectador talvez a sugestão de que talvez não tivesse uma entidade. De que pudesse ser algo ali de extremismo religioso, as crianças dominando umas das outras, algo que o King adora trabalhar nas histórias dele, e que seria muito bom ver representado em tela. Agora, uma segunda opção que eu gosto é se eles tivessem buscado um pouquinho do estilo do Randall Flagg lá na primeira adaptação de The Stand, quando ele aparece nas sombras, no milharal, com os olhos vermelhos. Com os olhos vermelhos e tal. Até porque eu sei que existem teorias aí do fandom na internet, de gente que gosta de pensar que aquele que anda por detrás das fileiras poderia ser uma das formas do Randall Flagg, por causa da conexão que tem dos dois aparecendo em milharais e tal. Se eu não me engano, a cidadezinha é uma cidade vizinha daquela onde a mãe Abigail ficava lá em The Stand. Como a gente falou, acho que boa parte do filme reside nessa questão da entidade ser algo implícito, de não ser mostrada a entidade. Tanto que ela só é revelada no finalzinho. Durante o livro inteiro, a gente acha que o risco real da cidade são as crianças. Afinal, são as crianças que assassinam os pais lá no início, todo mundo da cidade e tal. E boa parte do filme ele não mostra que existe realmente uma entidade. A gente vê o Isaac manipulando aquelas crianças, a gente vê o Malakai também sendo manipulado, mas a entidade em si ela só aparece lá no final. E eu concordo com você, eu acho que se tivesse deixado ela mais escondida, tivesse deixado essa coisa meio que implícita de existe ou não existe, será que se é coisa da cabeça do Isaac ou do Malakai ou dessas crianças, será que não funcionaria melhor? Eu acredito que provavelmente sim. O próximo comentário é o do Cesar Júnior, ele comentou o seguinte, confesso que ainda sou um iniciante em Stephen King. Esse filme foi minha terceira vez vendo o autor no cinematográfico. Minha primeira vez na literatura foi com o cemitério, minha primeira vez em série está sendo com o domo. Por um lado, bom, Colheita Maldita não foi uma decepção para mim. O filme me passou uma vibe maravilhosa do terror dos anos 80 e como leitor e futuro escritor, fiquei muito feliz em saber sobre o conto original que inspirou o filme. Mas por um lado ruim, é mais um triste caso de uma franquia que começou de maneira gloriosa e foi se despincando com o tempo, com sequências fracas e um remake horrível. Eu iria um pouquinho mais longe, muitos remakes, aliás, um remake horrível e muitas sequências, né, fracas. Você assistiu todos? Porque eu confesso que por inteiro eu não assisti nenhuma das sequências. Eu só não assisti o mais recente, o que é um remake mesmo que foi lançado mais recentemente. as outras eu assisti mas faz muito tempo assisti na época que passava na TV. Se eu não me engano são 11 continuações. São 11? São 11, são 11. O que é isso, Edilton? 9 ou 11 eu acho, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Confirma aí, porque eu estou em choque. São 9 na verdade. Errei por 2 só. São 9? 9, 9 filmes. Em algum desses aí eles vão para o espaço? Para onde que se desenvolve essa história? Nenhum deles eles vão para o espaço não. Eu acho que nenhum deles eles saem, pelo que eu me lembro, nenhum deles eles saem na colheita. Não, não tem nem o que vai para o espaço não. Quer ver o primeiro é... Não, peraí. O primeiro é de 84? Não, então são 10. Porque aqui não mostra o de 84. O primeiro de 84, então são 10. 10 filmes. A entidade por trás das plantações aí realmente era um deus da fertilidade. Porque para nascer tanto filme de uma franquia com uma história tão simples... E nunca pegaram, né, a entidade. Eu acho que de filmes do Stephen King eu acho que A Colheita Maldita é o que mais teve continuações. Sem dúvida. E de várias outras franquias também, né. Porque eu acho que continuações assim só de Jogos Mortais que teve, né. Teve um monte. E Sexta-feira 13 também teve bastante. Foi para o espaço, né. Sexta-feira 13 foi para o espaço mesmo. Sim. Vamos trazer aqui então mais um comentário do Pau André. Eu gosto do filme. Me lembro da infância indo à locadora para alugar filme. Mas tenho que deixar meus surtos aqui. A Sarah é mutante. Só pode. Ela conseguiu desenhar algo mirabolante demais dormindo. Deve ser filhote de Jim Gray. Outra coisa que me irrita é o moleque narrando o que ele vai fazer ou falar em seguida. Se tirar a narração fica bem melhor. Outro surto é a Linda Hamilton usando a roupa do menino como trapo para o coquetel molotov. Mas apesar de tudo a trilha sonora com coral infantil é de arrepiar. Eu confesso que uma das cenas que ele falou aqui a da menininha dormindo enquanto desenha quando eu reassisti o filme ontem eu fiquei assim gente como que aquilo está acontecendo sabe. Mas eu entendo para já deixar nisto que alguma coisa sobre a natural agindo. Tem algumas coisas que a gente tem que ter uma suspensão de descrença um pouco maior porque a gente tem que pensar é um filme datado é um filme que talvez algumas coisas para a época funcionavam bem talvez hoje em dia não funcione muito bem mas tem muita coisa bizarra essa coisa da narração eu acho fantástica porque no início do filme o menino está lá e eu cheguei e a cidade estava cercada por crianças e um deles falou oi fulano aí aparece um cara falando oi fulano aí atacaram o meu pai e mataram ele na hora vai lá e ataca e mata o pai é muito engraçado e tem uma outra cena também que eu acho engraçada que a maneira como o Burst trata as crianças principalmente né tem uma hora que a criança está em perigo e ele fala algo do tipo vai lá pega tal coisa tipo senta lá Cláudia sabe igual a Xuxa a maneira como ele trata as crianças em determinados trechos é muito caricato e é uma coisa que você pensa cara numa situação de perigo um cara não faria isso não faria isso de forma alguma sobre a linda é engraçado então que ela apareceu em dois filmes lançados em 84 com personagens completamente diferentes aqui né porque a Vicky aqui não tem nada de Sarah Connor na verdade ela fica literalmente crucificada plantada ali boa parte do filme coitada mas pelo menos tem um final assim não sei se é uma coisa boa ou ruim vão ter divergências de opinião aí entre os fãs mas pelo menos ela tem um um final bem melhor do que o do livro né tem spoiler do livro do conto aqui no conto ela é morta crucificada e arrancam os olhos dela colocam acho que palha no lugar dos olhos de maneira bem cruel de maneira bem eu acho que o final do livro funciona inclusive melhor do que o final do filme mas a gente sabe que pra época pra um filme da época não seria um final muito bem visto pela galera precisavam criar um final felizinho precisavam precisavam criar um final feliz e tinha muito essa questão da na época da figura feminina retratada nos filmes de terror aquela coisa de ser uma figura submissa aquela coisa de ser uma figura que tá sempre em perigo pronta pra ser salva pela figura masculina e tal tem muito disso nesse filme também nessa adaptação completamente diferente do personagem dela no Exterminador que ela já é a mulher no filme agora eu fico pensando que esse filme ele é bem lembrado por muitas pessoas mas eu sei que tem muitas pessoas que tem memórias ruins dele que não gostam dessa adaptação e eu fico pensando que talvez se tivessem arriscado na época e pensado em manter o final original que tanto a Vicky morre mas depois o Bert acaba morrendo também nas mãos da entidade e acho que termina com a divindade falando pra eles que vai diminuir a idade com a qual ele mandava eles sacrificarem no livro ele sacrificava os personagens com 19 anos e aí como eles falharam naquele sacrifício ali ele abaixa a idade de sacrifício até 18 então eu acho que é um final que poderia ter agradado e feito o filme ser memorável assim como foi com cemitério maldito provavelmente é um final que funcionou muito bem no contexto do livro acho que funcionaria muito bem no contexto do filme também novamente não é o tipo de final que a galera da época estava acostumada mas talvez justamente por isso funcionasse né exatamente no final na época essa questão da surpresa né de a gente está muito acostumado a ver os personagens principais se safarem né essa coisa de personagem principal se dar mal é uma coisa relativamente recente no cinema e na literatura mas eu acho que seria muito mais interessante também bom antes do Edilton trazer aí o último surto pra gente não esqueça de curtir o vídeo compartilhar o link com seus amigos se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações lembrando que o canal do Edilton também vai estar aqui nos cards e as redes sociais dele vão estar todas aqui na descrição para o último surto então o Lelph comentou esse filme é daqueles que não é tão bom mas guardamos uma nostalgia boa de terror dos anos 80 em relação a ele muita gente critica as mudanças que ele faz em relação ao conto mas particularmente eu gosto do acréscimo daqueles dois personagens os irmãos bonzinhos que não se aliaram a seita se tivesse ficado só nisso e não tivesse inventado aquela história do protagonista convencer todo o resto da seita das crianças a se tornarem bonzinhos seria uma adaptação melhor eu confesso que antes se eu tivesse lido esse comentário dele aqui na semana passada antes de reassistir o filme eu teria discordado porque na minha memória eu acho que eu não gostava da figura dos dois irmãos lá o Job e a Sarah eu achava assim pra que? qual que é a função deles ali na história só que reassistindo eu acho que gosto ele falou aqui que é um filme que traz nostalgia dos anos 80 ter essas duas crianças que não se aliaram a seita ali que acabam se aliando ao casal protagonista traz aquele sentimento de aventura dos anos 80 sabe o Dilmante que também tem um casal adulto que se une ao casal de irmãos ali os Goones também sim então acho que funciona sabe não critico não critico mais o acréscimo desses dois personagens só concordo com o comentário anterior que o menino podia não ficar narrando o que vai acontecer é verdade agora esse último ponto aqui que o El trouxe realmente pra mim a pior parte desse filme que a suspensão e descrença tem que ser elevada mais do que no efeito especial tosco da entidade Gosma lá é quando as crianças estão todas na fúria ali depois de 3 anos sendo dominadas pela ideologia do Isaac e com um discurricinho meia boca mequetrefe ele fala vocês tem que seguir o caminho do bem as crianças é mesmo religião boa é aquela que prega paz e amor e tal foi aí que começou o coach né foi aí que começou com certeza realmente é bem a suspensão das crianças tem que ser muito maior porque é como você falou as crianças tiveram uma lavagem cerebral absurda feita pelo Isaac pelo aquele lado que anda por detrás das fileiras pelo Malacá e tudo mais durante 3 anos durante né muito tempo e do hora pra outra o cara vem com um discurso motivacional de coach né com aquela coisa de religião que não como é que ele fala ele fala algo como religião que não prega o amor e o respeito a próxima não sei o que lá não é religião e aí a galera compra a ideia pronto vamos todo mundo dar as mãos e vamos né gritar paz e amor vamos vender nossas miçangas na praia e acontece o que acontece no final de todo mundo virar bonzinho né entre aspas ah eu achei eu achei muito muito zoado eu acho que foi uma falha assim bem bem gritante né tudo bem são crianças são influenciáveis mas não tão influenciáveis a ponto de um discurso né como aquele simples como aquele e momentâneo como aquele ter feito isso tudo com elas eu achei muito muito zoado essa parte também ah se todas as seitas do mundo pudessem ser facilmente desmanteladas assim né se todas se resolvessem assim seria ótimo sim eu acho que talvez a gente conclui aqui repetindo o que falamos no comentário anterior de que nesse ponto ele podia tentar trazer esse discurso de coach mas eu acho que aqui a entidade né a divindade ele podia intervir e às vezes ter um final igual do conto é verdade ou então se não quisessem se não quisessem trazer um final ruim um final pessimista né porque anos 80 podiam ter feito a entidade se rebelando contra o Burke matando ele né e depois até punindo as crianças da seita por ousarem pensar em se voltar contra ele e podiam deixar a Vicky fugir com as duas criancinhas ela terminando fugindo com os três ainda dava um finalzinho esperançoso aí pro público da época eu acho que eu seria um péssimo diretor se eu fosse um péssimo diretor ou um roteirista porque se eu fosse um roteirista eu teria matado aquelas crianças tudo matado o Burke teria feito um maior sacrifício naquela cidade um final bem assim bem estilo Richard Beckman pelo menos não ia sobrar ninguém pra sequência não ia sobrar provavelmente ninguém pra sequência se passaria em outro milharal em outro lugar provavelmente porque faria muito mais sentido eu acho que a entidade ela se alimenta né do sofrimento dos adultos da dor dos adultos e tudo mais da morte deles e tudo mais e aí no final o cara vem com aquele papozinho de né vamos dar as mãos um, dois, três não, não não funcionou muito bem como você disse foi pior do que aquela parte dos efeitos especiais isso é a prova de que um bom roteiro às vezes ele pode salvar o filme pode prejudicar o filme também inclusive com relação às limitações técnicas né uma limitação técnica às vezes aparece um efeito especial todos que a gente pensa bom, limitação da época mas o roteiro não o roteiro ele tá limitado pela imaginação dos roteiristas então realmente essa parte aí foi forçar demais a amizade com certeza bom pessoal por hoje é só Edilton uma última despedida aí do pessoal bom, queria agradecer novamente ao Felipe pelo convite foi muito divertido poder participar desse quadro espero receber próximos convites pra participar futuramente vai ser muito divertido também ó, já deixa você avisado aqui Edilton que a expectativa é que no início do ano que vem assim como agora eu tô fazendo maratona de horror a gente tem a maratona de fantasia aqui no canal na maratona de fantasia você continua sendo convidado seja pra falar sobre alguma obra do King que temos muitas ou pra qualquer outro filme aí que você goste também pois pronto já está aceito o convite e é isso acessem também o Stephen King Brasil steveking.com.br estamos lá no IG também e não se esqueçam que tá rolando a nossa leitura coletiva do Projeto 19 nosso projeto de leitura dos livros do Stephen King em ordem mais ou menos da maneira como a gente quiser mas é uma leitura que tá sendo muito divertida tá rolando uns bate-papos aqui nas nossas lives aqui no canal do Felipe e vocês são nossos convidados muito obrigado novamente Felipe e a gente se vê na próxima é isso aí pessoal não esqueçam de deixar as considerações de vocês nos comentários um beijão e até a próxima tchau 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 tchau